Anda! Jangan lupa! Vamos lá. Vamos lá. Espero que não vejam que estou aqui. Eu agradeço. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 são seus você realmente não é daqui deuses não graças a eles por isso mas venha vamos ver o atrasteia vamos 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 o lugar deve ser bem vigilado anda por aqui agora aqui estamos a suas ordens comandante espere espere por mim alexius já amei as minhas coisas e tudo vai ter com a gente é se você vai eu vou phoebe você não tem idade para isso não posso ficar de olho em você posso cuidar de mim mesma ninguém precisa cuidar de mim pode até ser verdade mas não é a hora mas eu não vou causar problemas prometo se não posso ir então leve a cara cara minha águia ela é minha amiga mata deu ela pra mim mas ela vai ser sua amiga agora como se eu estivesse com você sabe pra se lembrar de mim obrigado phoebe e eu vou poder brincar com a kina já que você salvou ela pega leve com ela ela ainda pode estar fraca da febre mas tem que prometer que vamos nos ver de novo as moeiras decidiram mas eu gostaria somos melhores amigos e as moeiras sabem alexius elas vão nos reunir um dia você diz eu digo sim alexius indo embora de Cephalonia sem dizer adeus ao seu querido marcos diz que não é verdade bom você está aqui então não será verdade adeus marcos tantos anos como uma dupla dinâmica nunca te substituirei bom talvez eu precise de um assistente mas não vai ser fácil venha me dê um abraço tá bom vem cá sim pode vir ah como sentirei saudades alexius obrigado marcos eu também e o que o futuro lhe reserva vinho é claro mas nunca se sabe quando as vinhas vão morrer estou sempre pronto para uma nova aventura falando em aventura tenho uma tarefa para você cara Phoebe uma aventura? opa ela já está seguindo seus passos não é meu camarada? então vamos navegar? preparar para zarpar é hora de partir ótimo a maré não aguarda homens ou mulheres hora de ir então qual é o nosso destino aonde neste grande e belíssimo mundo o poderoso alexius deseja ir? megares megares mas isso nos leva para a guerra vão me pagar pela cabeça de um general cabeça de quem? chamam ele de o lobo o lobo? quem quer morto Nicolaus de Esparta? Nicolaus de Esparta? a oráculo se pronunciou para impedir a ruína de Esparta a criança deverá cair você não pode permitir isso por favor ela não fará mal vai nos ajudar vai nos liderar silêncio pare você não pode não 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 assassino ele o matou jogue-o à morte pague pela desonra dele pela vida que ele tirou ele não é espartano Nicolaus não não escute Nicolaus não escute não 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 ouça Nicolaus olha pra mim olha pra mim olha pra mim Nicolaus não 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 Nicolaus Nicolaus olha pra mim olha pra mim olha pra mim Nicolaus não 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 escute se o sangue está corrompido livre-se desse veneno Potter Potter não Potter meu bebê Alexus Alexus me leve até Megares agora mas não me entendo com tantos lugares sob o hélio por que arriscar nossas gargantas lá? o lobo de Esparta é o meu pai o lobo de Esparta é o meu pai nada como a brisa do mar o convés sempre parece que está se mexendo ahahahah sei os piratas dele levaram minha carga conheço o navio deles e sei aonde estão indo que tal pegarmos de volta? claro vai ser uma boa oportunidade pra ver seu navio e o pessoal em ação tudo bem vamos nessa então vamos conferir a condição das velas Tchau